Parte do imposto de renda pode ser destinado para fundos de programas sociais, culturais, esportivos e de saúde Mas essa campanha é para conscientizar mesmo e sensibilizar a comunidade de destinar no ato do seu imposto de renda no ato da declaração do imposto de renda a doação para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Em Parauapebas, pela primeira vez, a população poderá contribuir ao Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente Qualquer contribuinte pode contribuir, é o que nos explica a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Parauapebas, Condicab Destinando o percentual que o programa automaticamente gera para o Fundo da Criança e do Adolescente É uma forma de contribuir, ele não vai estar pagando nada mais, na verdade somente direcionando o que já foi retido dele ao longo do ano O destino da grande parte do imposto de renda serve tanto para reduzir o imposto a pagar, quanto para aumentar o valor da restituição Com esta iniciativa, o contribuinte estará ajudando a manter a pelo menos 11 instituições de Parauapebas O tema da campanha no município é, com sua contribuição no imposto de renda, nossas crianças se tornarão mais fortes que um leão Hoje em nosso conselho temos registradas 11 instituições que trabalham diretamente com crianças e adolescentes do município Esporte, lazer, cultura, no sentido de proteção ou no sentido de promoção de eventos A boa notícia agradou a população da cidade É uma ótima oportunidade de ajudar tanto as comunidades, sei lá, as crianças que estão precisando muito Tanto daqui como de cidades próximas, que tanto necessitam da gente de alguma forma E essa é uma ótima oportunidade que eles receberam É uma boa iniciativa, né, ajudar a manter de portas abertas essas instituições de caridade, ajuda os adolescentes População, vamos ajudar, vamos declarar nosso amor às crianças de Parauapebas É um valor que já saiu do bolso da gente, então não custa nada deixar esse recurso dentro do município Em prol das crianças do nosso município Para maiores informações, entre em contato com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Parauapebas Através dos telefones 3346-8224 ou 3346-8225 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá